O FESTIVAL DAS CONFLUÊNCIAS Inácio Ribeiro, presidente do Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Tameguei Sousa, revelou que os objetivos do evento passam pela coesão do território e a promoção da região. E queremos, a partir destes elementos do barroco, um elemento por município, dos 11 municípios de Tameguei Sousa, concorrer e contribuir culturalmente para a coesão do território, para a promoção do território, turística também, dar a conhecer o território, mas abrir as portas para fora do território, para que quem esteja fora do território possa visitar o território, mas ter já um conhecimento prévio do quanto há aqui de belo, de encantador, de maravilhoso, de segredos escondidos que podem visitar. Temos uma agenda em cada município, em cada palaceto, em cada barroco de cada município, para que isto sirva de facto como despertador, para que durante o ano, o pós-festival, possam continuar a visitar o território e possam continuar a contribuir para a nossa coesão. Melchior Moreira, presidente da Entidade Regional do Turismo do Porto e Norte de Portugal, salientou a importância do evento na divulgação junto dos turistas, combatendo a sazonalidade e aumentando a estada média na região. Para além de um conjunto de características que são essenciais para a promoção turística e para a promoção do território, a felicidade de realizar o evento entre a época alta e a época baixa, permite acima de tudo atrair mais turistas à região. São 22 fins de semana, em termos de experiências aos turistas, que vão permitir, claramente, não só a visitação a todo o território do Tamaga e Sousa, mas também, acima de tudo, é um aliciante para conhecer, acima de tudo, o resto da região norte. Carlos Martins, da Opium e diretor artístico do evento, destacou a variedade de artistas que vão passar pelo palco. Temos aqui 88 diferentes atividades artísticas durante estes 10 fins de semana, portanto, é uma oferta a custo zero, portanto, tentada livre em todos os eventos. O que significa que, de facto, há aqui uma oportunidade para que a população do território possa usufruir, não só de um conjunto de ofertas artísticas únicas, concentradas desta forma, a este custo, de facto, é muito atrativo, como de espaços que, de outra forma, não conseguiriam ter acesso e que estão aqui ao nosso lado e que muitas vezes não os conhecemos. A melhor forma de defendermos aquilo que é nosso é conhecermos e é vivermos aquilo que é nosso e o património é o que nos liga, o que nos une, o que nos dá identidade, é aquilo também que nos projeta para fora. Serão 11 os espaços a receber o festival e, no final, é expectável que passem pelo evento entre 15 a 20 mil pessoas.